Deputados da Comissão Especial criada para analisar o projeto de lei que cria o Estatuto do Aprendiz tiveram a primeira reunião do ano. A proposta foi apresentada por 26 deputados e cria regras para o trabalho do aprendiz, estabelece direitos e garantias e também os deveres e obrigações dos contratantes. Entre outras coisas, o projeto de lei prevê que o empregador assegure a formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento do jovem aprendiz. Para o deputado Marco Bertaioli, é preciso simplificar a legislação para favorecer a contratação de jovens a partir de 14 anos. É muito importante que nós tenhamos aí a ampliação desse universo de jovens. Hoje, se toda a cota estivesse sendo cumprida, presidente, nós teríamos 1 milhão e 500 mil jovens na condição de aprendizes. E, no entanto, nós temos 360 mil apenas. Isso significa que nós temos a missão de entregar ao Brasil um estatuto que pode impactar positivamente na abertura de 1 milhão de vagas de aprendizado para os jovens brasileiros. Os deputados elegeram o presidente da Comissão Especial do Estatuto do Aprendiz. O eleito foi o deputado Felipe Rigoni. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelas palavras. Estamos juntos para fazer, de fato, essa transformação que nós precisamos fazer realmente na lei do aprendiz e nas oportunidades dos nossos jovens.